Foi enviada, com muito atraso, para essa Câmara Municipal, o Plano Municipal de Educação. E a discussão do Plano Municipal de Educação, que há cerca de um ano deveria ter sido aprovado por todas as casas legislativas municipais do país, tem levado a uma grande batalha com setores fundamentalistas, com setores obscurantistas, que querem retirar dos planos municipais de educação pelo país todo, qualquer referência à chamada ideologia de gênero. Então, eu trouxe aqui, senhor presidente, um texto, agora de 2015, do Pedro Ribeiro Nogueira, Por que a educação deve discutir gênero e sexualidade? Eu achei muito interessante, porque ele lista sete razões que justificam que a questão de gênero e sexualidade seja debatida nas nossas escolas. Em primeiro lugar, gênero, sexualidade e identidade de gênero não são criações ideológicas. Elas existem. Na verdade, invenção é esse conceito de ideologia de gênero, que tenta desqualificar um debate acadêmico, científico e que, inclusive, já é objeto de vários tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário. Diz o texto, a discussão sobre gênero nas políticas educacionais parte de uma falácia cruel, a de que gênero, sexualidade e identidade de gênero são invenções ideológicas. Hoje em dia é muito comum ver a desqualificação de determinadas visões de mundo como sendo ideológicas, ou seja, um ideário sem a coragem na realidade. Em resposta a essas afirmações, a Associação Brasileira de Antropologia publicou manifesto pela igualdade de gênero na educação, por uma escola democrática inclusiva e sem censuras, assinado por 113 pesquisadores e grupos de estudos que pretendem desmistificar esses argumentos. Confira abaixo alguns pontos. Ao contrário de ideologias ou doutrinas sustentadas pela fundamentação de crenças ou fé, o conceito de gênero está baseado em parâmetros científicos de produção de saberes sobre o mundo. gênero, enquanto o conceito identifica processos históricos e culturais que classificam e posicionam as pessoas a partir de uma relação sobre o que é entendido como feminino e masculino. É um operador que cria sentido para as diferenças percebidas em nossos corpos e articula pessoas, emoções, práticas e coisas dentro de uma estrutura de poder. E é nesse sentido que o conceito de gênero tem sido historicamente útil para que muitas pesquisas consigam identificar mecanismos de reprodução de desigualdades no contexto escolar. Quando se reivindica, então, a noção de igualdade de gênero na educação, a demanda é para o sistema escolar inclusivo, que cria ações específicas de combate às discriminações e que não contribua para a reprodução das desigualdades que persistem em nossa sociedade. Falar em educação que promova a igualdade de gênero, entretanto, não significa anular as diferenças percebidas entre as pessoas, mas garantir um espaço democrático onde tais diferenças não se desdobrem em desigualdades. O segundo motivo para discutirmos gênero e sexualidade na educação é que a violência contra a mulher está generalizada na sociedade e na escola também. Uma pesquisa recente da agência É Nós revelou que 77% das meninas acreditam que o machismo impacta seu desenvolvimento. Aqui o texto traz alguns dados dessa pesquisa. A pergunta, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? 82 pessoas disseram que sim. 84% declararam que já sofreram agressão verbal. 41% que já sofreram agressão física. 94% já sofreram algum tipo de assédio sexual verbal para o homem. 73% consideram a cantada um tipo de violência. 77% já sofreram assédio sexual. 90% já deixaram de fazer alguma coisa com medo da violência. Dessas, 27% deixaram de usar determinada roupa. 31% deixaram de sair à noite. 23% deixaram de responder a uma cantada. 1% deixaram de se candidatar ao emprego por medo de sofrer violência. Fora da escola, 48% das mulheres agredidas foram violentadas em suas residências, segundo dados do IBGE de 2009. 3 em cada 5 mulheres relatam ter sofrido violência dentro de relacionamentos. E 56% dos homens se reconhecem como agressores em algum momento da vida. Em 2014, o Brasil recebeu 59.957 denúncias de violência contra a mulher. O texto segue, eu estou lendo apenas alguns trechos. Terceiro motivo, o mesmo se dá com a violência homo-lesbo-transfóbica. E nesse caso, especialmente, a violência transfóbica, que é a violência contra travestis, transgêneres, transexuais, que faz com que 90% dessa população viva na informalidade. Quarto motivo, violência de gênero e preconceito causam evasão escolar. Quinto motivo, não discutir gênero vai contra diversos tratados internacionais assinados pelo Brasil. Sexto motivo, o machismo impacta o aprendizado e a auto-percepção de meninos e meninas. E por fim, senhor presidente, o artigo faz questão de ressaltar que o preconceito, essa é a sétima razão, não tem nada a ver com religião. Você é que está sendo intolerante. E o artigo encerra com a frase do pastor José Barbosa Jr. É preciso discutir gênero na educação, principalmente pelo preconceito que as crianças sofrem em relação à sexualidade e ao machismo. As crianças que demonstrem sua identidade, características não convencionais, sofrem desde muito cedo. E os meninos também acabam por desenvolver ideias machistas desde cedo. Por isso, nosso esforço do mandato é trazer mais uma vez esse debate para a tribuna, na Câmara Municipal e também para o nosso cineclube de hoje à noite. Muito obrigado pela atenção.